Olá a todos, mais um vídeo da sessão Discos e Tal, do homem que tem tudo de rock menos a música E nessa série, né, especial pra poder celebrar, pra poder homenagear o Johnny James Deal Que fez 10 anos no aniversário da sua morte, no último dia 16 de maio, ele morreu em 2010, certo? Esse grande cantor, esse grande roqueiro, metaleiro aí, que criou o sinal do satã, que a gente faz a saudação satanista nas músicas de rock A gente tem aí, pra poder homenagear esse grande homem, eu fiz essa série, né, em algumas partes pra mostrar CDs dele da face do Black Sabbath E aqui a gente tem o segundo, né, o Mob Roos, né, Mob Roos foi o segundo disco da parceria do Deal com o Black Sabbath, né É o segundo e último disco da parceria de estudo, depois vai ter o de Humanize, é claro, mas vai ser 10 anos depois Mais de 10 anos depois, numa fase totalmente diferente, né Aqui a gente tem o segundo disco, e por conta de problemas pessoais, o Bill Ward, né, o baterista original do Black Sabbath Ele sai da banda, né, ele não ficou pra esse disco, e a banda contratou o Viniepice, né O Viniepice, né, Viniepice, que é um grande baterista, né, é um grande baterista, o bicho não faz feio não, né E esse CD aqui, eu comprei recentemente, inclusive, né, foi um dos CDs mais recentes que eu comprei, né É, o Mob Roos, né, a faixa título, ela foi... aqui tá os caras, né, o Deal, o... O Tony Iommi, o Viniepice e o Gizer Butler, que é o baixista, né, tem várias fotos aqui É, o... o Mob Roos, a faixa título, ela foi trilha sonora daquela animação Heavy Metal, né Da Metal Pesado, né, da Metal Holland, francesa E... e depois... aí eles lançaram uma versão diferente pro disco, viu A versão que tem aqui pro disco é diferente, né Aqui eles fazendo show, e vai... vai... vai gerar aqui o... 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 a... a turnê desse disco, né Vai gerar o disco... o disco ao vivo, Live Evil, né, Live Evil E aqui, ó, aqui tem os caras comendo pasta, né, o... o... o Deal é baixinho, né É... bem legal esse... esse encarte aqui, tem um monte de... tem um monte de... 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 Aqui você vê que o... que o Tony Iommi tá louco na cloroquina, né Ele tá com um olho pro... pro oeste, outro pro leste, certo Bem legal mesmo Esse disco aqui foi o que eu conheci mais... mais... também produção do Martin Beach, né E o mesmo... o mesmo de Deep Purple, Iron Maiden E esse disco aqui foi um disco que eu conheci por último, né Porque eu... eu... eu não gosto de ouvir, né Nas... nas internets, eu não gosto de baixar Eu gosto de pegar o disco e ouvir Eu tenho esse... 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 esse negócio Certo É... aqui a gente vai ter grandes músicas, né Essa Turn Up The Night, né É... é pra ser uma sucessora... uma sucessora espiritual de Neon Nights Que ela também é pesada Tem a grande Voodoo Que é... é uma música bem legal, né Sign Of The Sword and Clothes Que é... que é... que é... é aquele... é aquele clima... pesado e lento Tipo Black Sabbath, né Tipo Warpigs, né Tem a instrumental E... 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 5-1-5-0, né Não sei se quer dizer É... Mob Rules Que é... que é fuderosa, rápida pra caramba E tem grande música Country Girls, Sleep Away Falling Of The Edge Of The World Grande música E Over And Over Que lembra muito a Lone Is The World também em estilo Bem legal aqui E você vê que já é da... é... da nova produtora, né Abriu é Voice, né Voice Music Então esse CD foi recente E eu comprei ele, né Eu comprei na loja... é... aqui essa grande capa Capa bonita do Greg Hill... né Greg Hill Dembrandt Greg Hill Dembrandt, né Bem legal a capa E eu comprei esse... opa E eu comprei esse CD aqui Na Black... é... Black Rock Store, né Uma loja online aí Acho que tem física também Mas só em São Paulo Não sei qual é a cidade E eles me... Aí eu comprei esse CD E um ao vivo do Iron Maiden E eles me mandaram um brinde, ó Mandaram isso aqui de brinde, ó Legal Um CD... é... homemade, né Feito em casa aí Você vê aqui, ó Com várias bandas aqui, ó Tem Satan Insane Creation Sacred Reich Sodom Crisium Vulcanum Só tem destruição aqui, véi Eu não ouvi Não tive tempo pra ouvir Nem cabeça Porque aqui é só destruição Valeu pela Black Rock Acessem Vou botar o link na descrição E também o link da descrição Do... do que o canal do... Casa Gastão falou sobre o Black Sabbath A fase deal, né Que é bem melhor do que o meu Concordam, discordam Dê o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apeçam de pontificações Obrigado a todos E saudações Beijo Tchau 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 Tchau